RPC inova com tecnologia inédita na América do Sul. A notícia acontece a todo momento, em qualquer lugar. Por isso, a RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, lançou o Radar RPC, um meio mais rápido e dinâmico para os telespectadores enviarem os vídeos em tempo real do que está acontecendo perto deles. A nova funcionalidade está disponível no aplicativo Você na RPC. E a tecnologia vem de uma empresa parceira chamada Snappers, com sede em Israel. Ao ativar sua geolocalização pelo aplicativo, o telespectador pode receber notificações e ser convidado a compartilhar vídeos e situações que estejam acontecendo perto dele. Eduardo Boschetti, diretor-geral da RPC, lembra que a emissora busca constantemente inovar e está sempre próxima do telespectador, abre aspas. Com essa nova tecnologia, nosso público nos ajuda a fazer jornais cada vez melhores, com informação rápida e principalmente a partir do olhar de quem mais importa, as pessoas que nos acompanham diariamente. Uma funcionalidade que nos ajuda na missão de mostrar o que mais, o que é de mais relevante, aconteceu no dia a dia das nossas cidades fechadas de saco diretor. A tecnologia neta no Brasil, mas já usada em outros lugares do mundo, aqui no Paraná, lá no Paraná aliás, o Radar RPC está disponível em oito emissoras da rede e nas contribuições do público já estão no ar em todos os jornais. Luciana Marangoni, diretora de jornalismo da RPC, reforça o passo adicional que a nova ferramenta apresenta, abre aspas. Com o aplicativo Você na RPC, já recebemos todos os dias centenas de contribuições em vídeos, mensagens e fotos, agora com o Radar RPC. O grande diferencial é a possibilidade de convidarmos o nosso telespectador a participar dos jornais a partir de um fato que esteja ocorrendo perto dele, fecha aspas. As informações são da RPC. Então está aí, parabéns aí o pessoal da RPC, o pessoal da área da tecnologia, está aí o Radar RPC lá de Jael, essa tecnologia. O pessoal vai poder mandar o que está acontecendo na sua região simultaneamente através do aplicativo Você na RPC e tem a função Radar RPC lá. Então baixe aí o Você na RPC, que você vai ter a função aí do Radar RPC. Você quer do Paraná, viu gente? Você quer do Paraná, não vai... Você quer de outro estado, não vai baixar, não. Porque o RPC, eles mostram o que acontece no Paraná. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia nas nossas redes sociais, para o CLEMV, arroba, fala mais online, tá certo?